Olá senhoras e senhores, Tony Ventura aqui e antes de começar o vídeo, clique em inscreva-se no canal e clique no sininho pra você receber todos os vídeos das tecnologias mais surpreendentes do mundo, que eu faço análises e falo sobre elas de uma forma diferente de outros canais. Se inscreveu? Agora eu vou começar o vídeo então. Drone Telo EDU, Teledu, é uma variação, é um modelo que vem depois do Drone Telo, eu tenho o Telo também, acho muito bacana, só que o Teledu é diferente. O Teledu, quando ele foi lançado agora, em 2019, ele custa 127 dólares e o Telo normal baixou de 99 para 79 lá nos Estados Unidos. Qual a diferença do Drone Telo Edu para o Drone Telo normal, branquinho, que vocês conhecem? Duas coisas muito bacanas. Esse aqui consegue reconhecer seus gestos, igual o Spark ou o Mavic Air da DJI, ele consegue reconhecer os gestos e você vai controlando ele por gesto. Mas isso não é fácil de fazer, tá? Não é simples. E você também consegue fazer voo automatizado, é isso mesmo. Baseado em linguagem Python ou linguagem de blocos, que é você arrastar um bloco para outro lugar, você consegue colocar, levante voo, fique 5 segundos parado, dê uma cabalhota, vá para a direita por 3 segundos, vá para a esquerda por 4 segundos, volte para trás, dê uma cabalhota para trás e aterrize. Você consegue fazer isso, aperta o Enter e ele faz o voo que você programou. 5 segundos, depois vai para a direita, cabalhota, volta. Você consegue programar voo e até, de uma forma mais manual, fazer uma sincronia com música. Eu que dou palestras de novas tecnologias é o que eu estou fazendo em 2019. Agora, a entrada das minhas palestras, os drones voam e eu faço uma dança de drones para começar a palestra. Como você vê da Intel, ou você já foi em Las Vegas, tem dança de drone lá também, em vários lugares, você consegue fazer agora, sozinho. É uma dica muito importante, tá? Se você for usar qualquer programação de blocos, que é simples de fazer, não precisa ser por nenhum programador gênio para fazer, você só consegue no aplicativo do iPad, do celular, controlar 4 drones ao mesmo tempo, tá? Se você fizer com Python, você consegue controlar quantos drones você quiser. Todas as informações que eu estou girando do Tronetelo, eu liguei para Hong Kong, porque quase ninguém sabe disso, quase ninguém conhece isso aqui, até o pessoal da DJI, que eu fui na CES em 2019, não conhecia o Tronetelo Edu, então assim, eu tive que ir lá, falar com o pessoal de Hong Kong, ligar, troquei mais de 20 e-mails para pegar essas informações que eu estou passando para vocês. Tirando isso, o design dele, o aspecto dele é igualzinho ao telo normal, só a carcaça dele que muda, é um pouquinho transparente aqui. Mesma coisa, mesmas hélices, você também consegue controlar igual ao telo normal, no seu celular ou com controle Bluetooth, igualzinho. A câmera também é 720p, ele também é elevado pelo vento, se tiver muito vento fora da sua casa. Ele é um telo também para indoor, para dentro da sua casa, para dentro de um ambiente que não tenha vento, para você voar com ele. Bateria dura 12 minutos de voo, mas se você fizer cambalhota com telo, a bateria vai caindo pela metade disso. O que mais? O que mais? O telo Edu aqui? Tem os mesmos movimentos que o telo também faz, as cambalhotas, para um lado, para o outro, para frente e para trás, o giro 360 graus filmando, você pode fazer tudo que o telo faz aqui. Eu tenho um script já pronto, que eu criei, do voo automático desse telo aqui. Se você precisar, me chama nos comentários do YouTube, que eu explico como faço para mandar para você esse script, que eu criei em Python, junto com o professor que está me ajudando a escrever Python. Eu consigo também começar uma live stream automática com ele, com a programação que eu estou no meu computador. Eu dou um enter, ele já começa voando mesmo com a live stream. Teoricamente, gente, você já conseguiria fazer esse voo automatizado com telo, com telo normal. O telo Edu deixou isso mais popular para as pessoas conseguirem fazer e até estudar e aprender a programar usando o telo e se divertindo. Agora, dá uma olhada no voo com o telo Edu automatizado, só para você entender um pouquinho como funciona. mais duas coisas importantes, tá? O telo Edu vem com isso aqui. Quatro desses, tá? O que você faz com isso aqui? Você coloca um em cada posição. Eu não usei ainda, então não posso te falar qual posição você coloca, mas é mais ou menos isso aqui, pelo que eu vi no vídeo. Isso aqui serve para o telo se posicionar. Ele sabe aqui embaixo, pelo sensor dele, que tem um pad desse aqui. Mission Pad o nome. Quando você fala vá para a direita, X, você coloca esse outro Mission Pad aqui como limite da direita que ele pode ir. Aqui também outro Mission Pad e outro aqui. Então você consegue fazer um voo mais controlado, automatizado com os Mission Pads. Ok? Eu não usei. Você pode voar automatizado com telo sem os Mission Pads também, não tem problema. Dá para você fazer tranquilo. Eu estou testando todo ele assim agora. Mas já vem com os Mission Pads também. Eu vou testar isso em breve. Eu acho que é mais para você ter um controle maior automatizado. Se você colocar, vá para a direita por cinco segundos. Se tiver uma parede ali e ele não bater, você coloca o Mission Pad para ele parar no terceiro segundo aqui e ver que aqui é o limite. Acredito que seja assim. Tá bom? Vem com a bateria também e eu comprei isso aqui, que é o case. Eu paguei 16 dólares nesse case, ou 18 dólares nesse case aqui. Ele é bem forte. O que eu prezei para comprar um case? Olha só que bacana. Ele é todo acolchoado aqui, tá vendo? Tem um negocinho para você colocar coisa aqui embaixo, uma redinha, um zíper. Muito boa qualidade esse case. Espero que você tenha gostado desse review com o Teledu e os Mission Pads. E até o próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no meu canal agora. Vai lá, clica lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos das melhores tecnologias e análises diferenciadas que eu faço desses gadgets e ferramentas web. Você receber sempre e não ficar atrás para nada. Ficar sempre um passo na frente da outra pessoa conhecendo essas tecnologias. Se inscreve, clica no sininho e clica em curtir o vídeo, se você gostou do vídeo. Até o próximo vídeo de tecnologia. Beijo para você!